Olá pessoal, está no ar o Agora News. Aqui você sempre estará informado, mas antes de começar o vídeo, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e curta esse vídeo. Infelizmente, a notícia é muito triste, pois perdemos mais um grande ator. O ator em questão é Mário Garcia, que trabalhou durante anos para construir a sua carreira e acabou conquistando milhares de fãs. Ele ficou muito famoso por dar vida ao Conde Bartóque, vilão da radionovela Kahneman, e também esteve presentes no rádio e também na televisão, como El Galo de Ouro, Las Massas Gras e muitos outros sucessos. Antes mesmo do ator começar a ser ator, ele se aventurou na música e passou um longo tempo de sua vida cantando em outros países. Pois é, gente, muito triste mesmo. Que Deus conforte o coração de seus amigos, fãs e também familiares, e que Deus o tenha. Eu fico por aqui. Muito obrigado por ter assistido este vídeo até o fim. Até o próximo e até logo.